Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data vai ser marcada por uma cerimônia no Palácio do Planalto e o governo federal vai lançar uma consulta pública para o programa Crédito de Carbônio. Vamos saber ao vivo os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? O presidente Lula participa hoje à tarde, aqui, a partir das três horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, de uma cerimônia relativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Também, como você adiantou, mais tarde, ainda hoje, o Ministério da Agricultura e Pecuária também lança o Programa Nacional de Cadeias Agropecuárias Descarbonizadas, também chamado Programa Carbono Mais Verde, que vai dar mais credibilidade e transparência à produção agropecuária de baixa emissão de carbono. A ideia, Vanessa, é criar um ambiente mais favorável para a promoção da produção sustentável no campo. A consulta pública vai ficar disponível por 60 dias. E essa e outras iniciativas do governo federal buscam cumprir metas de sustentabilidade, governança e de responsabilidade. O objetivo é fortalecer a agenda ambiental no país e também enfrentar as mudanças climáticas e o uso desenfreado dos combustíveis fósseis. Veja mais detalhes sobre esse assunto aí na reportagem. As ações de socorro ao meio ambiente não tardaram. Um dos primeiros atos do presidente Lula ao assumir o mandato foi restabelecer o Fundo Amazônia, criado em 2008 e inativo desde 2019. É proteger o meio ambiente, não premiar quem destruiu o meio ambiente. Nesse sentido, o fundo ficou paralisado e ele retoma com as atribuições que ele tinha anteriormente, com o conselho que tem a participação da sociedade, que tem a participação do governo, mas que é transparente. O governo também trabalha para ampliar a base de doadores do Fundo Amazônia. Em abril, os Estados Unidos anunciaram o repasse de 500 milhões de dólares ao fundo. Comprometido a reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa, o Brasil começa a preparar a comunicação nacional à Convenção do Clima. O documento vai apresentar um panorama à comunidade internacional dos esforços do país em combater as mudanças climáticas. Os resultados devem ser divulgados em 2025, na Convenção do Clima, que será realizada em Belém, no Pará. O Brasil aderiu ao Acordo de Paris em dezembro de 2015, com o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O plano é que o país chegue a 2025 com menos 37% de emissões em relação a 2005, e fazer com que essa redução passe para 43% em 2030. Na cerimônia de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, novos anúncios devem ser feitos. Entre eles, será apresentado o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Vai inspirar e que vai servir de base para a elaboração dos planos para os outros cinco biomas brasileiros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL